Não é hora de brigar, não é hora de tensionar os relacionamentos, muito pelo contrário, é o momento de dar tranquilidade às pessoas que estão sensíveis com essa situação, pois a Prefeitura de Porto Alegre vai na contramão disso tudo e resolveu arrumar uma briga desnecessária, resolveu suspender os repasses de dinheiro às creches comunitárias, as chamadas conveniadas. São mais de 200 creches espalhadas pelas comunidades de Porto Alegre, atendem mais de mil crianças, são quase 4 mil funcionários, só que a Prefeitura, em vez de se reunir com o pessoal e tomar uma posição lá, final de março, início de abril. Não, agora na quarta-feira enviou um ofício às creches, mas um ofício retroativo a 1º de abril. Não seria melhor ter esperado até o dia 30 de abril, agora final do mês, como o país todo está fazendo para ver o que vai acontecer. Porque não repassando esse dinheiro, como que as creches vão pagar os seus funcionários? De que maneira? Aí a Prefeitura disse, não, os funcionários então que entrem nesses programas sociais do governo federal, que o governo federal está oferecendo durante a crise. Mas até os funcionários entrarem, se cadastrarem e receberem, pelo amor de Deus, já passou um mês. Então faço um apelo aqui ao Ministério Público do Estado, que precisa entrar nessa jogada para ver se isso aí é legal. Porque o que está faltando aqui é sensibilidade por parte do governo municipal. Um grande abraço a todos. Em breve nos abraçaremos. O que está faltando aqui é sensibilidade por parte do governo municipal.